São 7 horas e 36 minutos de volta com o Acontece Regional para informar a você como fica o tempo nesta segunda-feira. Temos imagens de campinas captadas pela câmera instalada na nossa torre de transmissão. Você vê aí céu claro com poucas nuvens, quase nada de nuvens. Durante esta madrugada a cidade registrou 13 graus. Agora a temperatura está na casa dos 15 e a máxima não deve passar dos 25 graus. A meteorologia prevê sol com algumas nuvens ao longo do período e não deve chover, pelo menos nas próximas 24 horas, de acordo com o Cepagre da Unicamp. Você vê uma bela imagem aí, o horizonte de Campinas, já com céu claro, né, céu brilhando forte para esse horário da manhã aqui na nossa região. Bom, agora a gente faz um passeio pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação com os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Quem tem os detalhes é a Zezé de Lima. Bom dia, Zezé de Lima. Sena, bom dia, bom dia telespectadores. Bom, gente, adivinha o que o Metro traz hoje? Copa, 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 copa. Não, gente, mas tem mais coisa. Ó, o nível do Rio Atibaia está despencando. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Não ameaça ainda o abastecimento, não tem perigo ainda de racionamento de água, mas temos que colocar ovo na cerca para poder chover, gente. Senão, vai ser inevitável. Bom, e trazemos também o balanço do feriado nas rodovias. Olha, no início do feriado foram quatro mortes. Muito triste. E muito mais coisa que isso. Tem cultura, tem mundo, tem economia, Brasil. Então, peguem lá na esquina e vão ler o Metro de vocês, que foi feito com muito carinho. Sena, até amanhã, telespectadores. Até amanhã aqui, tá bom? E força na peruca, né, Zezé? E a manchete de hoje do Metro, olha, temos também o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170 com Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Olá, Sena, muito bom dia pra você. E bom dia pra você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje a gente começa a semana falando sobre o aumento no número de casos de trabalho infantil aqui na nossa região. Segundo dados do Ministério do Trabalho da 15ª região, aqui na nossa região, em 2011, haviam aproximadamente 75 denúncias. No ano passado, esse número saltou para 146 casos. E já no início deste ano, houve um aumento de 15%. Ou seja, é uma situação bastante crítica, bastante complicada, que a gente vai conversar hoje, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170. E hoje também é dia de jogo do Brasil, e um especial está programado para hoje pela manhã, aqui em AM 1170. E é claro que a gente espera você. Sena. Ok, Gustavo, obrigado. Agora um pouco de bom humor aqui no Acontece. Vamos à Rádio Educadora FM, onde está no ar agora a Hora do Leite. Bom dia, pessoal. Oi, bom dia, Sena. Hoje é segunda-feira, hoje tem Brasil e Camarões. Atenção, meu amigo, aqui já tem o bolão da Educadora. Você pode faturar camisa oficial da Seleção Brasileira. Tem a brazuca, tem trufas paçoca, cacau show, Educadora. A gente está riscando o palpite e está aguardando o seu aqui no 3271-6400. Além disso, você vai ficar sabendo aqui no plantão da Hora do Leite o seguinte. Você vai ficar sabendo de um torneio muito interessante. Qual? Que vai ter na semana que vem, na Europa. Barbaridade. Que é a Copa dos Colonizadores, com Inglaterra, Espanha e Portugal, que já estão fora da Copa. Pode dar um abraço. Tchau. Barbaridade. E eu quero tarrar o jogo Brasil e Cabarões, né, não é? Eu quero ver, qualquer gol pra mim é golaço. Mas de perante é gol! Golaço de perante, Seda! Daqui a pouco a gente volta e fala aí, Fabinho. Grande da Tena, tudo isso e muito mais aqui na Hora do Leite, aqui nos 917 da Educadora. Bom dia e bom jogo também, Seda, pra gente, hein? Valeu, Fabinho. O pessoal já decretou a queda de Portugal. Está na bacia das almas, Portugal, mas ainda tem um respiro na Copa, hein? Olha, um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que a classe C é a que mais vem sentindo os efeitos da economia no país. Alguns setores registraram aumento nos preços, contribuindo para o descontrole financeiro deste público. Todo mês é aquele sufoco. As contas chegam e os valores das faturas ficam cada vez mais altos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que quem mais sofre com esse crescimento nos preços são pessoas que ganham até dois salários mínimos e meio, ou seja, pouco mais de R$ 1.800. Esse público passou a acumular um aumento nas despesas de 3,7% nos últimos cinco meses, quanto que o índice de 2013 ficou em seis. Ou seja, a média até agora já é mais que a metade da registrada no ano passado. Isso porque ainda nem chegamos ao fim do primeiro semestre. O estudo mostra que houve acréscimos em diversos setores. Os que mais se destacam são os gastos diversos e jogos de loteria. O índice subiu de 0% para 7,29. A Andreia, que não resiste a uma comprinha inesperada, confessa que no fim do mês sente os resultados da irresponsabilidade. Gasto bastante. No fim do mês? Aí fico triste porque eu tenho que pagar todas essas contas. A energia elétrica ocupa o terceiro lugar no ranking de aumentos. Pulou de 2,41% para 3,94%. Dona Erlite conta que as faturas subiram mesmo. Eu gastava R$ 35,00. Hoje eu gasto R$ 45,00, R$ 50,00. Tem vezes que eu ventei R$ 55,00. Segundo os especialistas, o motivo para o aumento nos índices é a alta da inflação. Por isso, quem ganha menos vai sentir mais no bolso a alteração nos preços. Isso porque a chamada classe C ainda não tem estabilidade financeira. O professor ensina que para a classe C evitar o sufoco no fim do mês, é preciso ter planejamento financeiro. Só assim é possível pagar as contas, ter dinheiro para um compromisso extra e ainda economizar. Montar uma planilha financeira, mesmo que ele não entenda, por exemplo, um pacote Office, um Excel, saber montar uma planilha, ele pode fazer manualmente toda a receita e toda a despesa que entra. Com isso, ele vai ter uma visão muito mais real e bem próxima do que ele gasta. Tem gente que já coloca em prática a dica e faz economia em casa. Já economiza bastante, coisa supérflua a gente nem compra, né? A contratação de ex-vereadores para ocupar cargos na Prefeitura de Campinas é o assunto de hoje, da nossa colunista Rose Guglielminete. Bom dia, Rose. Oi, Sena. Eu terminei a semana comentando sobre a contratação e demissão do ex-vereador Tadeu Marcos na Prefeitura de Campinas. Eu fiquei curiosa e fui procurar quantos ex-vereadores o governo Jonas Donizete já empregou em sua gestão. Bom, pelo menos hoje, atualmente, tem cinco, mas já passaram outros que foram contratados e que já não estão mais no governo. E não pense você que sejam salários pequenos, não. Nós temos vereadores aí ganhando 11 mil, 12 mil, 15 mil, 9 mil, 25 mil e 30 mil reais. São salários compatíveis ao que ganha um executivo no mercado privado. Eu conversei com o secretário de Relações Institucionais, o Vanderlei Almeida, e ele disse para mim o seguinte, claro que você tem o peso político na contratação, porque esses ex-vereadores foram candidatos na campanha política que deu a vitória para o Jonas Donizete, mas que são pessoas capacitadas tecnicamente. Bom, o fato, se são ou não capacitados tecnicamente, não se dá para saber. O que eu sei é que muitos desses ex-vereadores que hoje têm emprego na Prefeitura, eles foram rejeitados pelas unhas, eles foram derrotados, mas conseguiram um cargo na administração municipal. Bom, Sena, eu vou ficando por aqui, esperançosa que o Brasil consiga colocar a bola na rede, porque, olha, espero que não seja um jogo como o da semana passada. Tchau e até amanhã. É, você não está muito confiante, mas não precisa vestir a roupa da Holanda, né, Rose? Olha, e você vai ver daqui a pouco dicas de saúde com o doutor Albano e as notícias da Copa do Mundo. É um minuto só. E aí